E aí pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos, eu sou o Serginho da Vila, esse é o canal Plantas e Plantas. Gente, eu fiz um vídeo aqui mostrando pra vocês a parreira, a parreira aqui de casa eu fiz duas podas, vou fazer duas podas, né? Sendo uma poda que seria feita em janeiro, trazer um pouquinho, acabei fazendo em fevereiro, com a previsão de que maio ela já estivesse frutificando, seria a primeira poda. A segunda poda eu vou estar fazendo em agosto, pra ela estar frutificando em dezembro. Então são duas podas por ano. É uma poda da maneira que eu vou acelerar a parreira a frutificar. Então seria pra fazer a primeira poda em janeiro, eu fobei um pouquinho e fiz em fevereiro. Com a expectativa que ela fosse frutificar em maio. Hoje é dia, deixa eu ver que dia que é certinho aqui no relógio, vamos falar o dia certinho pra vocês. Deixa eu ver aqui, 3 de maio. Hoje é dia 3 de maio. Eu vou mostrar pra você então o resultado. E a expectativa que ela fosse frutificar em maio. Vou mostrar pra você então o resultado. É uma parreira plantada em vaso, tá pessoal? Deixa eu virar a câmera já pra você ver. Eu vou mostrar aqui, ó, o vaso onde ela tá plantada, tá? E agora vou mostrar o resultado pra vocês. Vou subir a câmera lá em cima, bem pertinho dela, pra você ter possibilidade de ver o resultado dos caixos de uva. Aqui embaixo você vê que já tem caixinho de uva, ó. Dia 3 de maio, hein, pessoal? Então mais uma vez tô mostrando, provando pra você que a nossa experiência deu super certo. Ó, caixinho de uva, olha lá. Ó, caixinho de uva. Aqui tem outro caixinho de uva. Aqui na ponta dela, outro caixinho de uva. É lógico que não vai dar muitos caixos, porque até devido a tá limitada, né? Tá plantada em vasos. Então, é, fica limitado. Mas é a experiência que você, mais uma vez, veio mostrar pra você. Eu falei que voltaria pra mostrar pra você o vídeo. Pra você ver que realmente funcionou, realmente deu certo. É, podando em fevereiro, em maio, tá aí os caixos de uva. Hoje dia 3 de maio, hein? No iniciozinho de maio, já estamos aí com os novos caixinhos de uva aí. Ela frutificando novamente. Então, esse vídeo é pra você, que tem sua parreira também, pra você ter a noção, é, da poda, possibilidade de você estar fazendo podas aí na sua parreira. Tá bom, gente? Esse é o canal Plantas e Plantas. Mais uma vez, trazendo pra você, provando em vídeo. É, o que a gente fala aqui, realmente dá certo, realmente funciona. Se não desse certo, eu me voltaria aqui pra mostrar pra vocês. E, nossa experiência não teria dado certo. Mas tá aí, mais uma vez, provando pra você, e dá sim pra você fazer duas podas na sua parreira aí, é, no ano. E, sem contar que a mesma poda, os mesmos galhos que você tira na poda da parreira, você pode fazer novas mudas. Tá bom, gente? Fico por aqui, então. Forte abraço a todos vocês. Muito obrigado por você compartilhar nossos vídeos e fazer parte aqui do nosso crescimento do canal Plantas e Plantas. Grande abraço, pessoal. Lembrando que, em agosto, a gente tá fazendo novamente a poda dessa parreira. Tá bom? Fazendo com que ela, é, cresça e fique sempre estimulada a frutificar, florescer e frutificar. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.